Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços telemáticos É muito fácil, hein? É só você digitar Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 9 19 No campo de busca do Google Você chega logo aos meus endereços Ok? Tem o blog, tem o Youtube, Facebook, Instagram É isso aí Dê um like, inscreva-se, compartilhe Para nós aumentarmos nossa rede de amizade Afinal, amizade, olha, influi positivamente no nosso intelecto, na nossa mente No aspecto emocional, né? Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de 15 de dezembro de 2023 Como dizem os festeiros, os gandaeiros Sextou, né? Pessoal que quer participar do Happy Hour e prolongar É quem pode, né? Quem pode prolongar É, partir do Happy Hour da sexta-feira e prolonga para o sábado, domingo Tem gente que faz isso Quem tem folga no sábado, domingo, hein? Bem, vamos lá então Edição de 15 de dezembro de 2023, sexta-feira A fase da lua é nova Começou no dia 12 de dezembro Estão se passando 349 dias do ano Faltam 16 dias para terminar 2023 A igreja original de Cristo, a igreja católica apostólica romana Vivencia o tempo do advento São quatro semanas de expectativa, de espera da vinda do Cristo Redentor O Cristo Salvador É, o Natal está chegando É o Natal que representa o nascimento de Jesus Cristo O maior acontecimento da história universal O nascimento do Deus humanado Deus se humanou, se materializou e veio morar conosco Quatro semanas, já estamos na segunda semana Neste domingo começará a terceira semana Alguns santos de devoção neste dia São Paulo de Latros, Ninon e Santa Cristiana É dia nacional do arquiteto e urbanista Dia nacional da economia solidária E também dia do jardineiro Parabéns a todos que comemoram os seus dias em 15 de dezembro Agora vamos falar de espiritualidade Paróquia Sagrado Coração de Jesus no centro de Colatina Catedral Tem missa diariamente, às 19 horas E tem missa ao meio-dia, toda sexta-feira também Os sacerdotes paroquiais são Padre José Valdeci Romão, paroco e cura da Catedral E David José Langa Lopes Bem, nesta sexta-feira ao meio-dia Tem a missa presidida pelo Padre David José Langa Lopes E às 19 horas a missa será presidida pelo Padre José Valdeci Romão Deixa eu adiantar também a programação de sábado 16 de dezembro Às 18 horas haverá missa no Natal do Sagrado É um evento da igreja local, hein? Natal do Sagrado A missa será às 18 horas neste sábado Atenção, você que está acostumado a comparecer às 19 horas para a missa Adiante aí, né? A sua arrumação, sua vestimenta, né? Seu compromisso Adiante porque a missa neste sábado na Catedral de Colatina Dia 16 será às 18 horas, hein? Ok? E depois haverá festividades Festividades como o sorteio da Brasília Amarela, chamada Esther Tem comes e bebes também É... haverá apresentação de crianças Participe! Agora eu quero falar para vocês do café É... principal comódice agrícola do Estado do Espírito Santo Vamos ver como ficou no atacado, no fechamento dos negócios No centro de comércio de Café de Vitória No dia 13 de dezembro de 2023 É a saca de 60 quilos, o produto em grão Arábica bebida dura, R$ 930 Arábica bebida Rio, R$ 772 Conilombica corrida tipo R$ 78 R$ 733 No mercado financeiro em São Paulo O dólar fechou em baixa de 0,9% Contado a R$ 4,91 E a Bolsa de Valores Paulista teve alta de 2,4% A 129.465 pontos Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos Facebook, Instagram, blog e Youtube É só você digitar no campo de busca da internet Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7, 9, 19 Aí você vai aos meus endereços com notícias gratuitas Espiritualidade, música, humor Notícias interessantes Olha, assassinato em Vitória Um indivíduo de 27 anos de idade foi vítima de homicídio Recebendo 5 disparos de arma de fogo dos atiradores O caso se deu na capital do estado do Espírito Santo No bairro Inanguetá Os dois assassinos estavam numa motocicleta E alvejaram o rapaz numa oficina recentemente Praticamente quase todo dia Temos notícias de assassinatos na Grande Vitória É terrível isso Muitos casos envolvem Drogadição Tráfico de entorpecentes Não sei esse especificamente Mas muitos dos outros casos envolvem Essas atitudes criminosas Chuva de granizo Um temporal atingiu o município de Itaguaçu No norte do Espírito Santo Com chuva de granizo É, foram registrados danos diversos A intempérie aconteceu Em 12 de dezembro Na última terça-feira Olha só O tempo se formou E caiu granizo E isso foi após altas temperaturas De fim da estação da primavera brasileira Primavera que está chegando ao seu final Neste mês de dezembro O fator climático Chegou a outros municípios também Como Vila Valério Santa Maria de Getibá Rio Bananal Com raios e trovões Enquanto em alguns Só ocorreu ameaça Ou chuva fraca É, Colatina No mesmo dia E no dia seguinte Houve Chuva fraca Senado aprova Nomes para PGR e STF É difícil, né? Você ter Correspondência Correspondência De um político Que você votou Quando ele vai Para O Congresso Nacional Não é? Muito difícil você Ter a correspondência Daquilo que você Almejava no político Mesmo com todas as manifestações Contrárias Acontecidas No Brasil O Senado aprovou O nome do ministro da justiça Flávio Dino Para o Supremo Tribunal Federal O STF E de Paulo Gonet Para a Procuradoria Geral Da República PGR Foi em 13 de dezembro De 2023 Mostrando que muitos Senadores eleitos Pela oposição Não tem consistência Em sua Ideologia Política É muito difícil, gente Infelizmente Oposição Muito fraca Inquérito sobre impeachment De Biden Olha a Câmara Dos Deputados Dos Estados Unidos Aprovou a abertura De inquérito Para investigar E propor O impeachment Contra o presidente Joe Biden Mas Desse passo Dado em 13 de dezembro De 2023 Até Ao impedimento É Um longo Caminho Os aliados De Biden Dizem que Os motivos Para o processo Não se sustentam O democrata Acusado De suborno E corrupção Se defende Dizendo Que Não cometeu Os atos Agora A Câmara Os deputados federais Vão investigar Nos Estados Unidos Então O presidente Americano Pode ser Vítimo Pode ser É É Empichado Como se diz popularmente Né Agora Tem que esperar A investigação Prevista É Previstas Novas Suspensões De vacinação Contra Aftosa No Brasil Em meados De 2024 No ano que vem Ainda Lá para a metade Do ano Será suspensa A vacinação Contra Febre Aftosa Em mais Sete Estados Brasileiros A partir de Abril De 2024 São eles O Amapá Bahia Maranhão Pará Rio de Janeiro Roraima E Sergipe O anúncio Foi feito Em 8 de Dezembro Santa Catarina Atualmente Juntamente Com Paraná Rio Grande do Sul Acre Rondônia E partes Do Amazônia E Mato Grosso Já possui A certificação Internacional De zona Livre De febre Aftosa Sem vacinação Então já existem Municípios Estados Com municípios Que já tem Esse certificado E agora No ano que vem A partir dos meados Do ano que vem Abril Quarto mês do ano Nós Teremos Teremos outros Estados Jaguaré Tem racionamento De água Jaguaré Fica no estado Do Espírito Santo Para quem está Acompanhando Esse noticiário E não sabe Então para você Que não sabe Jaguaré É o município Capixaba O município de Jaguaré Na região norte Do estado Do Espírito Santo Decretou o racionamento De água potável Por causa Das altas temperaturas No território Capixaba Com isso Haverá restrição No fornecimento Do líquido Precioso Durante parte Do dia Moradores Devem fazer As suas reservas Para se Precadir Restaurante Com preços Baixos No Rio Em São Paulo O Rio de Janeiro Recebeu Há alguns meses O chamado Restaurante do Povo Localizado Na região Da estação De ônibus E trens Da central Do Brasil É No centro Urbano Carioca Eu conheço Essa região Já frequentei Inclusive Restaurante Popular Anterior Agora Houve uma suspensão Agora voltou Trata-se De uma parceria Entre o governo Do estado E o SESC O alimento Nutritivo E balanceado É comercializado Por um real Inaugurado Em agosto O refeitório Se tornou A décima primeira Unidade do estado O estado De São Paulo Também conta Com o programa De segurança Alimentar E nutricional Oferecendo Refeições A um real Almoço E jantar E 50 centavos O café da manhã Para a população De baixa renda São 100 unidades Instaladas No território Paulista Sendo 73 fixas E 27 móveis Alimentação E bebidas Sobem de preço E impactam a inflação Olha aí gente Alimentação E bebidas Subindo de preço Você já notou isso Quando vai ao supermercado A mercearia A venda É o mercado Então vamos lá Os produtos alimentícios Que subiram de preço E impactaram a inflação Divulgada em 12 de dezembro De 2023 Foram A cebola Subiu 26,59% Batata inglesa Alta de 8,83% Arroz Alta de 3,66% 63% Carnes 1,37% Olha a conta De energia elétrica Também subiu Grupo alimentação E bebidas Aumentou 0,63% No grupo habitação Com alta de 0,48% Os preços da energia elétrica Residencial Subiram 1,07% Você já notou aí Na sua fatura O índice nacional De preços ao consumidor Amplo IPCA Que mede a inflação oficial Foi de 0,28% Referente ao mês de novembro Acima do índice de outubro 0,24% A alta no ano É de 4,04% E nos últimos 12 meses 4,68% Operação Natal É realizada Pela PM No Espírito Santo A Polícia Militar Do Espírito Santo Realiza a chamada Operação Natal Com o objetivo De intensificar As ações De segurança Pública Em todo o Estado A operação Compreende O período De 11 a 24 de dezembro Concentrando esforços Nos locais De maior movimentação Do comércio Varejista No mês de dezembro Caracterizado por celebrações natalinas Férias E o início do verão Observa-se Um grande aumento Na circulação de pessoas E bens Nas áreas Comerciais O aumento De atividade Apresenta condições propícias Para a ocorrência De delitos Por parte dos criminosos Como furtos Roubos E fraudes Por isso Há um esforço A mais Da Polícia Militar A fim de cumprir A missão constitucional De preservação Da ordem pública Olha funcionária De escola Investigada por furto De cartões Alimentação No Espírito Santo Isso é grave Gente Furto de cartões Alimentação Dinheiro público Vai para a escola E alguém se apodera Para uso pessoal Uma auxiliar De escola Do município Da serra Está sendo investigada Pelo furto De cartões Alimentação Dos alunos O valor Do ato Delituoso O valor Do ato Delituoso Chega A 26 mil reais A polícia Apreendeu Na residência Da suspeita 106 cartões Da prefeitura Da serra Destinados A alunos Para a compra De alimentos No período De férias Também Foram Apreendidos Um notebook Desviado De uma escola Uma máquina De cartão De crédito Débito E um aparelho De telefone Celular A indiciada Transformava O benefício Em dinheiro Que era usado Para aquisição De materiais De construção Utilizados Na reforma De sua casa Meu Deus do céu Aprovado Reajuste salarial Para governador E vice-governador O salário O salário Do governador Do estado Do espírito Santo Passará De 30 mil 971 reais E 84 centavos Para 33 mil 6 reais E 39 centavos Aumento De 6,7% E entrará Em vigor A partir De 1º de fevereiro De 2024 É o ano É o ano que se aproxima É o ano que se aproxima Falta pouco tempo Para chegar 2024 Menos de um mês Quanto ao salário Do vice-governador Passará De 28 mil 141 reais E 8 centavos Para 29 mil 989 reais E 68 centavos Aumento De 6,5% A partir De fevereiro Próximo Os reajustes Foram aprovados Pela Assembleia Legislativa Do estado Do espírito Santo No ano Seguinte 2025 Os subsídios Chegarão Vamos ver aqui O ano de 2025 Já tem tudo Aprovado Antecipadamente Chegarão A 34 mil 774 reais E 64 centavos Para o chefe Do poder executivo E 31 mil 596 reais E 31 centavos Para o vice O que representa Um crescimento De cerca De 5,3% Em relação A 2024 Os deputados Estaduais Também Passarão A receber 33 mil 6 reais E 39 centavos A partir De fevereiro Ante O valor Atual De 31 mil 238 reais E 19 centavos É informação Para você Aqui Nos meus endereços Telemáticos Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Meu abraço A você Que acessa Meus endereços Eletrônicos Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Escreva No campo de busca E vai ao Youtube Instagram Blog Facebook Dê um like Compartilhe Para nós Aumentarmos Nossa rede De amizades Inscreva-se Olha notícias Sobre o período Natalino Tem o Natal Do Sagrado Em Colatino Você sabia É informe Sobre o sorteio Do Natal Do Sagrado O sorteio Dos prêmios Da promoção Chamada Natal Do Sagrado Da Paróquia Sagrado Coração de Jesus Em Colatina Na região noroeste Do Espírito Santo Será sábado 16 de dezembro De 2023 Neste sábado O prêmio principal É um automóvel Brasília Que recebeu o nome De Ester É Brasília Amarela Os eventos Serão na frente Da catedral No centro De Colatina Com apresentação De catequizandos E grupos De crianças Além da comercialização De produtos Comestíveis A missa Será às 18 horas E não às 19 horas A renda Aferida Será investida Na continuação Das obras Da casa Paroquial Neste período Recomenda-se também A novena De Natal Em Família Realiza-se ainda A campanha Do Natal Social Você já participou Da campanha Do Natal Social? A igreja Doa depois Os alimentos Para as famílias Necessitadas Jovens católicos Recolhem alimentos Que serão Distribuídos Para as famílias Carentes Inclusive Quero dar Mais detalhes Porque Os integrantes Do Encontro De Jovens Com Cristo EJC Eles realizaram Nos últimos Dias Uma intensa Campanha Visando arrecadar Esses alimentos Para as famílias De baixa renda Os jovens Estiveram Nas portas De supermercados Pedindo A colaboração Dos consumidores E as pessoas Colaboraram Dentro das possibilidades Houve também Coleta De gêneros Alimentícios Nos bairros Com a passagem Dos rapazes E moças Pelas Residências A entrega Das doações Será nesse período Natalino Conforme acontece Anualmente Beneficiando Famílias De situação De vulnerabilidade Financeira Então pessoas Mais vulneráveis Financeiramente Serão As beneficiadas Presépio No supermercado Três Irmãos Olha um lindo Presépio Foi montado Na entrada Do supermercado Três Irmãos Ao lado da Catedral de Colatina No centro As estatuetas De Maria e José O berço de capim À espera Da chegada De Jesus As ovelhinhas Os reis magos O animal bovino E os pastores Levam os apreciadores Ao mundo bíblico O colorido Atrai crianças E adultos É a fé Transplantada Em figuras Significativas Da vida Do católico Cidade Enfeitada Colatina Enfeitada Para o Natal Que bonito É um período Especial O centro urbano Da princesa Do norte Espírito Santense Está com vários Adornos Referentes Ao período Natalino Os destaques São a avenida Getúlio Vargas E o calçadão Geraldo Pereira Luzes coloridas Formam figuras Que remetem Ao clima Natalino Tem até Bonecos Do papai noel No calçadão E em lojas Suscitando a vontade Dos pedestres De fotografar Muita gente Tirando selfie Não é como papai noel O comércio Também está Mais movimentado Minha saudação Especial A você Que segue Meu facebook Você que segue Meu blog Meu instagram E O youtube É só escrever Lá no No Campo de busca Do google Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 9 19 Olha eu vou falar Para vocês Sobre os telefones De algumas paróquias Para Que o católico Saiba Horário de missa Horário do padre Atender Atenção Paróquia sagrada O coração de Jesus No centro de Colatina Vejamos aqui Tem missa Diariamente na catedral Às 19 horas Todos os dias Às 19 horas Na sexta-feira Tem missa Também Ao meio dia No domingo Tem missa Às 7 9 E depois Às 19 horas Ok Vamos lá Mais informações Funcionamento Da secretaria Paroquial Que fica Na entrada Da catedral Sagrado Coração de Jesus No centro De Colatina Na segunda-feira Das 13 às 18 horas De terça À sexta-feira Das 8 às 11 E das 13 às 18 horas No sábado Das 8 horas Às 12 horas Telefones da paróquia central 0 operadora 27 21 02 50 10 E 21 02 50 06 Agora paróquia Santa Clara Do bairro São Vicente Na zona urbana De Colatina ainda O endereço O endereço do Facebook É para Clara No Facebook Ok Facebook.com Barra para Clara Telefones 0 operadora 27 9 99 34 51 55 Telefone fixo 3722 6249 Ah, tem informação do mosteiro das irmãs Clarissas Que pertence também à paróquia Santa Clara Que é gerida pelos franciscanos As irmãs Clarissas Tem no seu mosteiro No bairro São Judas Tadeu Missa diariamente De segunda a sábado Às 7 horas E no domingo Às 8 horas Da manhã, hein? O telefone Para manter contato direto com o mosteiro É 37210864 Paróquia Imaculado Coração de Maria Da matriz Do bairro São Silvano É o bairro mais importante economicamente De Colatina Na zona norte Do município Vamos lá Nós temos aqui O endereço no Facebook PIC Maria.com.br PIC é Paróquia Imaculado Coração O telefone É 99507 22 51 Na Grande Vitória Tem um município que eu frequento mensalmente Vila Velha Minha segunda cidade Depois de Colatina E em Vila Velha Ao Santuário Divino Espírito Santo Que funciona na zona central A missa De terça a sexta-feira Ao meio-dia E às 19 horas, hein? No sábado A missa é às 17 horas No domingo Tem cinco missas Às 7, 9, 11, 17, 19 horas WhatsApp do Santuário 0 operadora 27 99985 35 58 Telefone fixo 3329 1266 Quero falar também Para você que está desocupado agora Está procurando emprego Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos De Colatina Divulga no seu painel Ou mural externo As oportunidades de trabalho De forma impressa São vagas disponíveis Nas firmas Da região Vagas diversas Ok? A repartição pública Intermedia a contratação Dos desocupados Fazendo essa ponte Com as empresas Tem o telefone 0 operadora 27 3721 7102 E o endereço físico do Cine Colatinense Avenida Getúlio Vargas Número 98 Centro da Cidade Um abraço para você Minha saudação A você meu seguidor Meu amigo Minha amiga Que está sempre no Youtube No Facebook No Instagram Ou no blog Tá bom? Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Dê um like Compartilhe Inscreva-se Para a gente aumentar Essa rede de amizade Porque isso fortalece O nosso psicológico Tá bom? Amigos Ajudam Uns aos outros Frases e informações Que circulam na internet É bom você Pesquisar na internet Porque tem muita coisa boa Tem coisa ruim Mas tem muita coisa boa Eu seleciono o melhor Para você Ódio Divisão E guerra É o que ensinam Professores alinhados A escola de Frankfurt E ao marxismo Socialismo Pessoal ligado a Engels É Grams Karl Marx Pelo amor de Deus Nietzsche Sai fora desse pessoal Tem faculdades Tem instituições superiores E já estão Né Selecionando professores Não ligados a essas escolas Previsão meteorológica Não é precisão meteorológica É os órgãos de previsão Do tempo Erram Supremo Supremo tem ativismo político E Congresso Parlamento Brasileiro Tem passivismo político Frase de camiseta Bar Meu doce bar Contrastando Com O singelo Lar Meu doce lar A igreja aceita Todos Mas não tudo Ou seja Aceita o pecador Mas não o pecado O pecado deve ser Confessado Para isso Existe o sacramento Da penitência Da reconciliação Da confissão Reflita Os Estados Unidos Não tem CLT A famigerada Consolidação das leis do trabalho Não tem justiça trabalhista Não tem férias E cada um se acerta Com o empregador Com o patrão Mesmo assim Há um punhado de gente Em todo o mundo Querendo ir trabalhar Neste país Da América do Norte Só para ganhar dinheiro Sem esse emaranhado De normas e regras Que existe No Brasil Frase de Santo Agostinho Doutor da igreja Senhor Se alguns Senhor Se algum Dos meus planos Não for Da vossa vontade Destrua-os Localização da cidade Onde Jonas Foi pregar Jonas foi pregar Segundo a bíblia Na cidade de Nínive Ele não queria Mas Deus Colocou ele Para cumprir A missão Nínive Ficava Onde hoje É o Iraque Salmos São Inários Da igreja Os salmos Estão Na bíblia Eles tem Poesia Canções E salmodear É cantar O salmo Três orientações Para a catequese De jovens Primeira Piedade Ou seja Muita oração Segunda Estudo E aprendizado É Passar informação Intensa Para Os estudantes Terceira Orientação Ação Isto quer dizer Participação Pela música Pela pregação Pelo serviço Etc Conforme Os dons De cada Catequizando Outra Informação Que circula Na internet Deus nos criou Sem a nossa ajuda Mas Só pode Nos salvar Para a vida Eterna Com a nossa Participação Já que temos O livre Arbítrio Se você não quiser Deus Você não será salvo Para a vida Eterna Irá para a tormenta Eterna É assim Você exerce A sua liberdade Agora mesmo Eu vi Na internet Alguém dizendo Que não crê mais Em Deus Meu Deus Quer ir Para a tormenta Eterna Depois dessa Passagem Efêmera Por aqui Isso é loucura Insensatez Inimaginável Inenarrável Indescritível Impensável Magnífica Estupefação Assim Minha gente É a imagem Da parousia A segunda Vinda De Jesus E do Terceiro Céu Nós não temos Ideia De como Vamos Presenciar A parousia E nem Como vamos Ver Terceiro Céu Outra Informação Nas Atualidades A cultura Do homoafetivismo Se expande Cada vez mais No Brasil E no mundo É impressionante Como se multiplica O número De novos Homoeiróticos Homolacivos São Incautos Jovens Seduzidos Pela forte Apologia Introduzida No mundo Por muitas Mídias Será que O futuro Da humanidade Não estaria Comprometido Pela falta De casais Heterossexuais É bom É bom Pensar Nisso Olha Eu quero Falar para vocês Outra coisa Há tempo Para obrigações Temporais Obrigações Religiosas Ou Devoções E também Diversões Diversões Sociais Há tempo Para tudo Nessa vida Nós é que devemos Priorizar Esse tempo Problemas Existenciais Sentido Da vida Olha A filosofia O amor A sabedoria É a compreensão Da realidade Pela razão Narrar O que o filósofo Percebe É outro Trabalho Um pintor Pode fazer isso Muito melhor Do que o filósofo Descrevendo A filosofia Quase Sempre Uma tentativa Frustrada De descrever A realidade O filósofo Faça A vida inteira Tentando explicar Isso para as pessoas Embora possa De algum modo Compreendê-la Dentro De si Essa é uma reflexão Do canal Do Youtube Brasil Paralelo Com Uma conversa Paralela Sinais Do Primeiro Mundo É uma opinião Que eu passo Para vocês Eu acredito Que o Brasil Já vive Em clima De primeiro Mundo Observa-se Isso Pelo descarte De objetos De valor No lixo Pelo número De bazares E brechós Com trajes E objetos De boa Qualidade Pela recusa De trabalhos Como o de catador De café Por exemplo Muitos jovens Recusam Pelo número De pessoas Que tem carro Ou motocicleta Em muitas Casas A moto É o segundo Veículo Da família Pelas compras Por marca De produto E não Pelo preço Mais baixo Pela ausência De pesquisa De preços Por consumidores Pelas luminárias Uma dinheirama Que se bem Aplicado Esse recurso Já Nos daria Uma situação Muito melhor Também Observa-se Que o Brasil Vive em clima De primeiro mundo Pelo crescimento Do número De homoafetivos Algo comum Desde o século passado Lá na Europa Por exemplo Berço Do primeiro mundo Pelo crescimento Do número De dependentes Químicos E sua Relativização E o intenso Tráfico De drogas Coisas comuns Também Em países Do primeiro mundo Agora Existem também Sinais Positivos Fatos Positivos E eu fiz aqui Uma constatação Que eu passo Para vocês Se observarmos Atentamente As benesses Existentes Para as camadas Palperizadas Da sociedade Brasileira Não há muito O que reclamar Tem isenção De taxa Do Enem Por exemplo Para os palperizados Os mais Empobrecidos Vacinas Antigripais E outras Gratuitas Entre muitas Também Distribuídas Pelo governo Federal Ao auxílio Brasil Agora De 600 reais No mínimo Auxílio Do gás Gratuidade Para idosos Viajarem Em ônibus Seguro Desemprego Pago Durante Meses BPC Benefício De prestação Continuada Ainda Restituição Do imposto De renda Indenização Por conta Por conta De rompimento De barragem Feita Por uma Mineradora Centros Pop Para os Brasileiros Que vivem Nas ruas Os chamados Os chamados Em situação De rua Os Andarilhos Tem merenda Escolar Propiciada Pelo Ministério Da Educação E Cultura O MEC Cestas Básicas Distribuídas Por governos E instituições Privadas Inclusive Igrejas Não há Desabastecimento No Brasil Há Distribuição De sacolas Em estabelecimentos Supermercadistas Para embalar As mercadorias Essas sacolas Entregues Gratuitamente Podem ser usadas Para o descarte Do lixo Domiciliar Há verbas Para grupos De afrodescendentes Para grupos Homoafetivos Para capacitações De estudantes E professores Muito dinheiro Federal Para escolas De todo o país Muito dinheiro Distribuído Para a saúde Pública Shalom Adonai Uma expressão Hebraica Que significa A paz De Deus É o que eu desejo Para todos vocês Shalom A paz E a paz A paz A paz Obrigado.